Música Caras, nem eu posso acreditar, mano Update 31 já, vocês tem noção disso? Da Name Fighters? Mano, eu tô me sentindo muito velho nesse jogo, véi Eu peguei o jogo na Update 0 e agora já tá no Update 31 Fala a verdade, eu não peguei, peguei o jogo com o Switch Eu adoro, né, eu dropei a Name Fighters, pra quem não tá ligado Só que como é literalmente já, tipo, como que eu posso dizer? Uma... Mano, eu não sei como falar isso, véi Mas, tipo, sei lá, é um bagulho nosso, tá ligado? Não nosso, mas, tipo, bom, o que eu faço aqui direto Que toda vez que lanço o Update do Anime Fighters Pelo menos eu entro no jogo, tá ligado? Pra tentar pegar tudo do Update Ou tentar pegar algumas coisas do Update Então, bom, antes de mais nada Eu ainda posso fazer o Max Não, 10, mas... Ah, eu tenho 10,1, né, cara Eu acho que o próximo Max Open já não vai dar não pra fazer Eu quero ver o Max Open no próximo mundo, cara O complicado é que eu tô com uma Chinepot, eu queria muito pausar ela, cara Será que não tem nenhum jeito de pausar ela, tipo, a Potion, mano? Porque eu lembro que tinha um jeito de você pausar os bagulhos pra você não ficar usando Mas eu não lembro se isso foi durante um tempo só no Anime Fighters Ou se, tipo, foi só durante um lugar, mano Eu não lembro Faz muito tempo que eu não jogo, jogo, jogo mesmo, tá ligado? Mas eu acho que foi durante só um tempinho mesmo que tinha essa opção de pausar Bom, deixa eu fazer logo esse boss aqui, então Pelo menos de qualquer jeito Ah, não, melhor, véi, calma aí Ô, eu vou tentar aproveitar a Chinepot o máximo que eu puder, véi Vai lá, bate aqui Tá ligado? Compensa mais Aqui da Max Open Não dá nem ferrando Então vai assim, véi Isso, deixa no automático essa merda aí, véi Vambora Já que dá pra fazer o Max Open Vamos tentar aproveitar pelo menos esse Shiny aqui, véi Tentar aproveitar esse Shiny por tudo que a gente puder, mano Eu quero... Depois eu paro pra olhar sobre o que que é isso aqui Porque até agora eu não entendi do que é, não, véi Esse... Esse mapa aqui, cara Até agora eu não parei pra ver, né Ah, se a gente pegar o lendário da Chine já tá GG É, eu já peguei o lendário da Chine Nice Se eu pegar o Mythical Shine agora sim tá muito GG, tá ligado? Vamos ver Será que vem o Mythical Shine? Ô, eu tô com o Super Lucky, pá Uns bagulho muito foda, né, véi Não tô com... Complicado é que eu não tô com muito dinheiro Se eu tivesse com muito dinheiro com esse Shiny Pot Eu pegaria o Mythical Shine daqui, tipo assim, ó Rápido, tá ligado? Era só... Muito dinheiro não, né O problema não tá otanando dinheiro O problema é literalmente, tipo... Só... Ter o bagulho da Max Open Que teria de fazer um pouquinho pra piedade mítica Ó Beleza Cancela aí Ó, ganhou o Líder 3 ali Deixa eu ver aqui Vamos ver, de acordo com o dano Qual é o melhor agora? Abaddon 900 e... Equipe Bash, vamos ver Nossa Roda o time inteirinho, véi Caraca, Abaddon? De qual anime que é esse aqui, cara? Abaddon, Fiend, Lorde Deixa eu ver os ataques deles Vamos ver Caraca, é bonito, hein Ô, louco Os ataques desses novos personagens são bonitos, pelo menos Ah... Ah... É o Herói do Escudo? Quê? Não, não O Herói do Escudo é o que eu tava fazendo antes, não era? Muito provável Isso que level eles são? 322 Tá Ah... Bom, ele já entra no time, então eu tenho que ver quem mais entraria 380, 400... Deixa eu ver, 380 que level? Tá, 309, 340 e... 440 e... Level 400... Não Level 310 e 400 aqui Eu não sei mais se esses personagens tem pra entrar no nosso time, não, viu, mano? Vou mandar bem real Eu vou dar um fusível só pra dar uma olhada Já que vai sobrar, já que sobrou um monte, né, mano? Nossa, sobrou um monte, sobrou um monte mesmo Vamos ver aqui Sobrou muitos Sobraram muitos Vamos ver se ele entra no nosso time Vai ficar 313 Nossa, acho que não entra, cara 560, 560 É, ele vai entrar de qualquer forma É, o nosso personagem já entra no nosso time, hein Menos mal Tá, deixa eu ver o que tem nesse mundo aqui De legal Vamos ver Primeiro aqui, o bagulho mítico No Temer na Noção de Quem É Mano, eu não sei de que é esse mundo, véi Eu não consigo imaginar The Soldier O Soldado Vamos ver se eu consigo ver alguma coisa sobre esse mundo aqui, cara Mano, tá com... Tem tanto anime, velho Goblin gigante Tá, esse aqui Red Warrior Onde é que fica o boss aqui, será? Será que aqui dali não é um boss? Nem ferrando, véi Nem ferrando muito que ele é o boss Nem ferrando muito O boss deve estar em algum lugar mais pra cá, tá ligado? Teve algum canto O que é que é esse aqui? Caroline Tá, aqui não tem nada Aparentemente Cara, que anime é esse aqui, velho? Ó o cara Parece um Yugi É, mas é um Yugi Caraca, olha o gom dele E o tamanho do gom dele Caraca, que foda Olha o gom desse cara, mano Nossa, ele come os personagens aqui Os personagens, ele é gigantesco Ele tem um maluquinho Que parece que ele é de Jujutsu até Lucky de força Caraca, olha o gom dele, mano Que foda Ah, é o Toots Caraca, mano Levou o boss em segundos, mano Tubarão O que foi que levou o boss em segundos que eu não vi, véi? Deu Z de... Tipo, o cara deu Z em segundos Eu não consegui ver quem foi que fez isso, mano Deixa eu ver Não, ninguém fez isso Talvez o boss spawnou Não, não Alguém fez isso sim Muito provável que alguém fez isso, cara É, não foi o Toots Foi esse cara aqui Esse maluco aqui Caleb, Final Duel É, foi ele, muito provável Porque o Toots tá usando um personagem Que não dá tanto dano assim, tá ligado? Porque se eu tô conseguindo Pegar o 29E aqui Ele não tá usando É esse cara aqui que tá usando um personagem Muito bizarro e forte Pronto, vamos ver aqui Hum... Bom Ah, tem um cara subindo ali em um canto É, aqui parece um lugar Que você tem que subir mesmo Tipo, naquelas pedras ali Acho que tem um lugar que você tem que subir Realmente Tem que fazer um parkour por aqui Só não sei o que que vai levar aqui Mas tem que fazer um parkour por aqui Deixa eu ver Não, não é pra lugar nenhum não É só um parkour pra você fazer à toa mesmo, sério? Pensei que eu levava pra algum canto Mas não é pra merda nenhuma Não é pra merda nenhuma, véi Não é pra nada Serve pra nada ali Literalmente serve pra nada Cara, onde é que tá o boss daqui? Como que é o boss daqui, mano? Da real Quero muito saber onde é que tá Ah, não Pensei que tava ali dentro Falei, ah tá, tá ali dentro Não tá não Poxa, o que é? Ah, o secret Achei sem querer legal O que que é? Impending Demon Tá Caraca, o cara tem um Kawaki ali É isso? Será que é um Kawaki mesmo? Ele colocou como Kawaki o nome Será que é Kawaki mesmo? Ah, os personagens aqui são legais até, véi Não são Pulei sem querer, cara Esse foi extintivo, tá Deixa eu ver aqui Ah, bom Eu não entendi onde é que fica o boss daqui até agora A seguida ali realmente foi o boss Mas julgando pela vida Deixa eu ver 35Z Ele é 360Z Julgando pela vida Talvez ele seja Porque ele é 10 vezes mais forte de todo mundo É E tipo, ele é mais forte do que aquele outro ali Também tá ali, ó Ele é o último do mapa também Tá na reta Aqui, ó Ele é mais forte que essa Caroline aqui Ele é mais forte do que esse Ogro Gigante também Então, bom Ele tem 360Z Enquanto alguns tem tipo 1,35 1,13Z Tá ligado? Olha lá 1,35 Cara, eu só não entendi de qual anime é isso aqui, cara Será que pela montaria eu consigo entender qual anime que é? Essa update não veio nada de tão legal, não Tipo, literalmente ela só veio Sei lá Só veio esse mapa aqui, cara Tá Eu não entendi até agora realmente do que esse update, mano Eu não entendi mesmo O Fly é uma abóbora Você vira uma abóbora gigantesca Eu não entendi até agora do que esse update, mano Deve ser de algum anime que tenha alguma coisa a ver com Halloween, cara Eu não entendi realmente do que esse update até agora Pela bag também não vou conseguir entender Bossa nenhuma, tenho certeza Deixa eu ver Mano, tenho a menor noção do que é Menor noção Eu não consigo ter a menor noção do que que seja esse update, cara Eu não sei de que anime é esse aqui Bom, no update tá Sorcery Empire, tá Nova ilha Dois novos jogadores Nova estrela bizarra Nova bizarra star em Orc World of Prison O level mudou a capacidade 350 Buffou a passiva god Adicionou a nova passiva mercenário Isso é legal, hein Caraca Isso é legal Adicionou a passiva nova Auto passiva reload Adicionou a passiva nova Calma aí, deixa eu ver O que que tem pra cá? O que que ele tinha falado mesmo? Que adicionou algum bagulho tipo no... Cadê? Aqui Pesão da estrela da Orc Adicionou alguma coisa de George aqui? Adicionou uma nova estrela? Ah, tá Adicionou um novo... Uma nova bizarra star Entendi Tá, legal Até, eu acho Mas, tipo... O da hora é o bagulho da passiva O bagulho da passiva achei bem legal Ó, tem um cara tendo um roleté aqui Igual um doido Ele deve tentar pegar algum personagem novo Alguma coisa nova Então Eu achei da hora o bagulho da passiva O bagulho da passiva achei muito legal, mano Muito, muito, muito massa mesmo E útil até Porque, bom Deve ser uma passiva muito forte, né Passiva mercenário Eu quero saber o que ela faz O que você tem pra nós, hein? É Me dá um free boost aí Obrigado Já basta Aqui o bagulho de roletar passiva Vamos ver se tem alguma coisa por aqui Tipo... Vamos ver Index Qual é a raridade do... Do novo... Da nova passiva Mercenário 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 Cadê? Collector, Leader, Tactical, Strong, Leader, Reach Tank, Tiny, Collector, Tactical Ah, mercenário aqui Ela é 0.5% Cara E é uma passiva Tem prodígio agora também, né Malvin Mas tipo É uma... É a menos rara de todas elas Mas é uma passiva Mítica Mesmo assim Caraca Legal Bem massa até É, bem legal, cara Ah, só pra ter esses jogos são legais É porque eu já não jogo mais, mano Então acho que pra quem joga Deve vir muita coisa importante Mas pra mim Que eu não jogo mais Sei lá, velho É que eu vejo ele hoje em dia Como um jogo que eu tenho que... Se eu fosse querer voltar a jogar Eu teria que gastar muito Robux Pra voltar a jogar mesmo E quem já joga Gasta muito Robux também Bom, ou fica horas e horas e horas Então, sei lá Por isso que eu tô um pouco meio Sei lá, com esse jogo aqui Deixa eu dar clã nessas coisas aqui Não peguei nada Bom, que eu poderia... Uns dias atrás Peguei um passiva secreto Olha que legal É, o Tutus deve continuar jogando O personagem dele é bem forte até Também dá pra ver pelo Yen, né Quem joga pra grama Esse cara aqui, esse Matheus Pro Deve continuar jogando pra caramba Não, o Tutus por aqui Não joga tanto não, velho Agora eu tenho dois passiva secreto Eu acho que ele mais entra pra roletar E atualizar os personagens Tipo igual eu entro aqui Pra roletar e ver o update nova Mas bom Eu vou deixando o vídeo por aqui Eu até agora não entendi Qual é esse anime aí Da atualização Mas, tudo bem Eu acho que eu não vou entender mesmo Mas enfim Até o próximo vídeo Fui!